E aí, bom vingos, aqui é quem fala em Gozzi, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de hardcore pro canal, sim, então vai deixando o seu like, clicando no botão vermelho, ativando o sininho pra você se inscrever no canal, só que que tal, hoje eu tô aqui com o Paulinho, Paulinho, olha, hoje o negócio vai ser louco, a gente vai ter um hardcore em dupla pra gente poder fazer aqui, então você vai ser minha dupla, e aí a gente tem as outras duplas, que é o Coine, a gente tem também o Tiff e o Edu, e além disso, a gente tem o Gustavo e o Donatello, ó Paulinho, já que a galera tá indo cada um pro lado, que estão ali, sabe, vamos pegar madeira, vamos fazer o começo, e olha só, eu tenho uma pergunta pra você, Paulinho, manda queridão, manda, você sabe jogar Minecraft? Não, Minecraft aqui, me chama de ô Minecraftiano, queridão, ah tá, porque eu sempre me dou mal nessas séries, sendo com azar de Lucky Block, sendo com tudo que dá pra ter, tá ligado? E eu sempre tenho azar, o que? Faz tempo que eu não jogo PVP, queridão, aí... Queridão, queridão, não tem problema, porque também faz tempo que eu não jogo PVP, e a gente vai dar certo dessa vez, eu espero que seja a série que vá fazer dar certo pela primeira vez, porque todas as últimas 50 que teve, nada deu certo, é, infelizmente, nada deu certo, sabe? Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo que essa aqui, pelo menos em segunda a gente tem que ficar, hein? Em segunda a gente tem que ficar, a gente não vai, não vamos ser os últimos, porque a gente vai precisar de estratégias, olha, uma pergunta, você já viu o vídeo da galera da Brackman jogando? Os antigos? Já, já vi sim Ah tá, porque eu não vi nenhum, por isso que eu nunca tenho uma estratégia, eu tenho que começar a ver, né? Ah, é, eu tenho gosto, você tá pilando também, né? Você vem jogar um negócio e não pensa em estratégia, aí... É que, aí que tá, eu nunca tenho uma estratégia, mas sempre que eu tento colocar uma estratégia, ela falha, eu nem começo ela, ela já falha, sabe? Só que aí que tá, olha, o que a gente pode fazer agora de começo? Eu tive uma ideia legal Hum, manda Eu tô pensando em fazer já nada mais, nada menos, que já começar o barato louco aqui, entendeu? Tipo, o que eu tô querendo dizer é que a gente já vai começar tudo Não entendeu, né? Não, pra verdade não A gente vai começar aqui a cavar tudo, cavar tudo, tipo, pegar tudo de material, pegar diamante, só que a gente tem que lembrar que a gente não tá no post-nage, então não é material, é recurso Hum, legal, mas olha aqui, negócio, eu tenho uma estratégia Não, eu tenho uma pergunta, eu me perdi de você Não, fique tranquilo, eu tô te vendo, eu tô te vendo aqui Como é que você tá me vendo? Me chame de, ô... é, ô cara que acha você, pronto Meu Deus do céu, eu tô com medo, hein? Tô com muito medo agora Tá, negócio, agora eu perdi Ah tá, achei, achei Ah tá, você me encontrou, graças a Deus Fiz aqui uma picareta, já vamos fazer materiais de... 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 De pedra? Materiais, sabe? De pedra Porque o que acontece? Eu já tenho Eu acho que é uma boa... você tá mais rápido do que eu, hein, cara Negozinho, degozinho, degozinho, meu querido Não, ó, você é minha dupla e eu confio em você, meu amigo A gente vai dar certo dessa vez Não, vai dar certo, fica tranquilo É a sua primeira vez jogando, não fique tenso, tá bom? Até porque você está com o Dengoso, um cara muito bom no PVP Mentira, qualquer coisa que você fizer aqui é melhor do que eu, entendeu, Paulinho? Então, eu confio no seu potencial Eu já fui bom no PVP Você tem certeza? Eu já fui bom no PVP, entendeu? Eu só não sou mais, sabe? Ah, não Então, não, então fique tranquilo Depois de um tempo eu entrei no personagem de ser ruim no PVP Por isso que eu fiquei ruim, entendeu? Falei assim, ah, vou criar um personagem no qual eu sou ruim E aí a galera vai rir de mim Que não é o que acontece A galera fala assim, nossa, Dengoso, como você é ruim? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É, às vezes é meio triste Mas às vezes alguém vai rir Tomara que sim, né? Mas tá, olha só Eu já estou pegando aqui carvão Para a gente poder fazer tocha e descer lá para baixo Mas é que tá, guarda um pouquinho dos carvões Porque eu juro para você que eu não quero ficar sem carvão Para poder queimar ferro e tudo mais Então... Ô Dengoso, você não quer pegar um pouquinho mais de madeira também, não? Porque às vezes pode faltar lá embaixo É, eu tô com 39, mas vai pegando madeira enquanto eu vou descendo Porque eu não quero ficar em cima, sabe? Eu tenho um pouco de medo e um mau pressentimento de ficar em cima Como eu tenho um mau pressentimento de ficar em qualquer lugar, cara Não, faz sentido, faz sentido É porque, olha, encontrei uma caverna gigante Eu não sei se isso é uma coisa boa Olha, você tem carvão aí? Porque eu já botei todos os meus carvões para virar tocha Não, eu tenho assim, eu também tenho tocha aqui Guardando aqui, mas fica tranquilo Eu tô com 22 tochas, entendeu? A gente tem que jogar com calma A gente tem que tomar cuidado A gente tem que aumentar até o som do jogo A gente tem que aumentar o som do mine Colocar um pouquinho maior, sabe? Um pouco mais alto Só para a gente ouvir Porque se tiver um zumbi assim, ó Que nem tem um zumbi aqui, ó A gente vai PVP com ele, ó Se tiver alguém, a gente já vai PVP, vai louco E a gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar muito cuidado Ai, meu Deus do céu A galera já tá entrando nas florestas Eu tô ouvindo um barulho aqui É você se mexendo Sou eu, fique tranquilo O detalhe é esse Às vezes a gente pode se confundir Eu posso me confundir com você E você pode se confundir comigo Olha Se a gente encontrar alguém por agora A gente não bate A gente só observa como que a pessoa tá A gente faz uma estratégia, entendeu? A gente não bate de começo Não vai que nem uma vaca louca pra cima dos outros A gente vai com calma, sabe? Não, beleza, então Não, tá certo o negócio Você tem que tá certo Porque, tipo assim Se a gente for louco, maluco A gente vai perder esse negócio fácil A gente vai perder o negócio fácil E eu nunca Eu vou com muita calma Sempre que eu jogo Só que o detalhe é que às vezes eu vou com calma demais Você vai ser o cara que vai me balancear Você vai ser o meu coach hoje, entendeu? Uhum, pode ser Na hora que eu tiver que correr Você vai gritar Corre! E na hora que eu tiver que andar Ou Estátua Matar É, estátua Vai pra cima Ah, entendi Entendeu? Vai ser isso Olha, eu tô com bastante carvão aqui Só que tô tentando encontrar ferro Eu não tô encontrando nem vendo ferro nenhum Mas não tem problema Vamos lá, mano Vamos lá Nossa, não devia ter recebido esse dano Porque aqui a vida não cura de nenhuma maneira tão fácil Mas tá Uhum, você tá encontrando algum ferro? Pra falar a verdade não, Dengoso Ó, mas é o seguinte Sempre quando tem uma caverna Embaixo dela vai ter outra Então a gente pode usar isso como uma estratégia Pra gente conseguir achar ferro É sério isso? Hum? É sério Aonde você viu isso? Meu querido, aqui é Cursado em Minecraft Ah, entendi então Ó, eu tô aqui Eu tô vendo o que Eu consigo fazer Na real, tipo Eu não tô encontrando ferro Eu não tô encontrando nenhum buraco Pra eu poder descer aqui já de começo Que é o que eu queria Mas não tem problema Paulinho, ó A gente tem que se preparar E... A gente tem que pegar o máximo de material que a gente vai precisar O máximo de minério, recurso Mas eu não tô encontrando um buraco pra eu poder começar a cavar Você já quer cavar aí com a sua picareta mesmo? Pra, tipo Não sei se você tá ligado Então Eu tô cavando aqui Cava em dois em dois, hein Pelo amor de Deus Pra baixo É... Peraí, dois em dois Como que você tá cavando? É... Eu tô dentro de um buraco aqui, ó Você tá fazendo um buraco Buracaço? É, pra baixo Olha aqui, ó Eu vou soltar shift Tá me vendo? Não, tá bom Tá bom Não tem problema Eu vou descer junto contigo, tá ligado? Porque se eu descer junto Eu acho que... Ah! Ah! Ai! Caramba Tudo ok Caraca Eu tomei um susto Eu tomei um susto Foi mal, cara Relaxa, cara Eu tomei Ó, toma cuidado pra você não cair aqui embaixo, hein Não, relaxa Eu vou cavar primeiro um, depois o outro Primeiro um, depois o outro Primeiro um, depois o outro Mano, você não tá ligado? Eu ia tampar Apareceu um zumbi Aí eu dei um grito, tá ligado? Só de susto Foi porque eu fiquei com muito medo Eu fiquei com medo pra caramba Mas eu acredito que nada de ruim vai acontecer agora Não, não vai não, fica tranquilo Se eu fosse você eu tampava, tá? É, faz sentido, Dengoso Tampei lá em cima só porque eu tava com medo Você tá aqui do meu lado? Eu tô, eu tô cavando aqui do lado Mas eu tenho medo de eu cair na lava Tipo, tem um buraco todo E eu já caí na lava direto, tá ligado? Então, por isso que você tem que ficar no meio do... Ah, achei, achei Dengoso, eu sou cursado mesmo, meu queridão Como assim? Confia Você é cursado? Não, não é possível Você tá zoando com a minha cara Eê, Paulinho Eu nunca botei tanta fé em você, Paulinho Que nem eu tô colocando hoje Senão agora, agora você tem que responder Ah! É, então, você já foi de uma vez, né? Ah! Tá Não, não tem gosto Tá bom Beleza Beleza Ah, não! Não é possível, cara Não é possível Eu tô enche... Não, mano Não, 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 não Não, 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 não Eu não sei o que falar agora Eu não sei o que falar Eu não faço ideia do que eu falo agora Eu tava tranquilo Eu achava que tudo ia acontecer bem Aí eu tô cavando Do jeito certo Eu caio lá embaixo E tem um creeper! Eu não acredito, mano Eu... 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 Mano Não sei o que eu faço Gente Meu Deus É... Mais uma vez Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final, né? Porque a gente sempre participa de uma maneira boa Sempre dá tudo certo entre a gente Mas então é isso Mano, eu não acredito nisso Eu não acredito Não é possível Não é possível É um buraco É um buraco Aí o cara no buraco tem uma água E a água tem um creeper Mas então é isso, gente Até a próxima Obrigado a todo mundo que torceu pela gente Pela primeira... Mano, pela primeira vez eu achei que alguma coisa ia dar certo Pela primeira vez eu achei que alguma coisa ia dar certo Eu tô muito triste Eu tô triste demais Mas então é isso, gente... Eu tô muito bem... Eu tô muito bem... Eu tô muito bem... Eu tô muito bem...